Fala família Jota Techphone, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está recebendo as notificações de dentro do aplicativo Telegram no seu iPhone e como você está ativando essa opção de receber as notificações de mensagens ou então até mesmo de status que estarão sendo postados lá dentro. E o que você vai fazer para resolver esse problema? Você vai vir até em ajustes ou então configurações do seu iPhone, logo após isso você procura aqui dentro pelo aplicativo Telegram, vai selecionar o mesmo, em seguida você vai vir até em notificações e dentro de notificações vai ter aqui permitir notificações do Telegram e o que eu vou fazer para estar ativando essa função? Vai ter essa bolinha branca aqui do lado esquerdo e você coloca ela para o lado direito. A partir do momento que você colocou ela para o lado direito, já vai estar ativando as notificações de mensagens ou até mesmo daquelas pessoas que acabam postando os stories e você já vai estar podendo receber aquela notificação. Então é uma configuração muito simples de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal. E lembrando, se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone. Até a próxima galerinha do canal!